Música Começando mais um Entre Conversas e hoje a gente fala sobre planejamento financeiro. Música E para falar mais sobre esse assunto a gente trouxe a especialista em finanças, Graziele Delgado. Grazie, seja bem-vinda. Muito obrigada. Grazie, finalzinho de ano, começo de ano, muitas coisas começam a acontecer. Natal, ano novo e como que eu começo a me planejar? Essa é uma época do ano que a gente tem que ser bastante cuidadoso, né? Porque nós estamos numa época encantadora, o comércio está todo preparado para nos atender. É a maior expectativa de venda do comércio do ano, é o Natal, né? Então, nós temos que tomar bastante cuidado porque é uma época que nós somos bombardeados pelo consumo o tempo todo. Seja porque nós vamos fazer um passeio no centro à noite, que está aberto. Então, nós somos bombardeados por essas informações. Veio aí o décimo terceiro, né? Para o pessoal, uma parcela pelo menos. E é uma época que nos convida a consumir mais. Então, é uma época que tem que ser muito cuidadoso para não começar o novo ano já num desequilíbrio e passando perrengue com o nosso dinheiro. Você falou do décimo terceiro. Um dinheiro caiu na conta, as pessoas já acham que podem gastar. Mas esse dinheiro tem que ser muito bem organizado porque também vem as dívidas no final do ano, né? Exatamente. Quando cai essa parcela de décimo terceiro, a gente tem uma sensação de poder de compra gigantesca, né? E vem a calhar que é uma época do ano que nós já estamos cansados, às vezes o ano foi intenso. Então, nós acabamos consumindo por fatores emocionais mesmo de descarregar uma frustração, um cansaço. Eu mereço isso, eu vou comprar e pronto. E tem que ter essa organização porque, afinal de contas, dia 2 de janeiro os boletos começam a bater na nossa porta. Então, tem que ser um gasto exatamente muito bem pensado para depois isso não discorrer 2020 adentro como um descontrole total e que você já vai começar um ano com toda aquela expectativa de fazer coisas diferentes, mas o financeiro está ali te segurando e não está legal. Pelo que você falou assim, a gente pode entender que tem que começar a se organizar agora para que o ano de 2020 corra muito mais tranquilo. Seria isso? Isso. Normalmente, a gente faz um planejamento, a gente começa a fazer um planejamento financeiro do nosso próximo ano, aqui em novembro, aqui em dezembro, que a gente ainda tem possibilidade de décimo terceiro, alguma bonificação que você vai receber pelo ano. E aí a gente acaba tendo que pensar um pouquinho a longo prazo. Nem é a longo prazo, se você for ver, porque são dois, três meses, né? Mas, assim, a gente precisa pensar nessas contas que virão. Se eu tenho filhos, eu vou ter aí um material escolar, que, inclusive, nessa época, depois que vira para o mês de janeiro, vem um pouco superfaturada. Pessoas que têm um planejamento já compraram os materiais escolares dos filhos para o ano que vem. Então, tem os IPTUs e IPVAs da vida, tem aí seguro de carro, que às vezes precisa da renovação. Se você é um profissional liberal que atende a um certo conselho, você precisa pagar anuidade disso. Então, vem uma enxurrada de contas no começo do ano, que se você não se preparar muito bem agora e não segurar um pouco a onda do consumo no Natal, você acaba começando 2020 completamente atropelado. E também tem as férias, né? Que daí as pessoas que não se programaram antes e já que é temporada, os preços aumentam e as pessoas não têm muita noção. Vão para a praia, gastam o que não tem e daí complica tudo, né? Isso. Tem que ser algo planejado. Férias é algo que você planeja o ano todo, né? Não dá para chegar agora em dezembro e falar Ah, a gente não tem planos, então a gente vai para tal lugar e vai pagar o que dá. Então, tem que ser algo planejado sim, até porque na psicologia econômica a gente tem o conceito do pagamento anterior e do pagamento após o consumo. E quando você paga anteriormente, como é o caso de uma viagem que você consegue viajar com tudo pago, por exemplo, isso tem um efeito de aproveitamento na nossa cabeça, que a neurociência explica, muito, muito melhor do que você passar as férias consumindo aquela dor, aquele controle nas férias de isso eu posso gastar, isso eu não posso gastar para pagar só no final. Então, na verdade, esse pagamento posterior, ele vira uma dor durante as férias. Então, alguém que se planejou, que conseguiu pagar antes, que conseguiu, pelo menos que está a maioria dos gastos envolvidos nas férias, é uma pessoa que mentalmente vai aproveitar melhor. Então, tem que pensar consumo e tranquilidade, né? Isso. Porque se a gente não pensar os dois, vai ser essa dor mesmo e a gente não vai nem conseguir aproveitar aquilo que a gente quer, né? Exatamente. O nosso emocional está totalmente ligado à nossa vida financeira. Existem estatísticas aí, por exemplo, que 70% dos divórcios hoje é por problemas financeiros. A gente tem problemas seríssimos na sociedade por causa de problemas financeiros, né? Então, a gente precisa tomar um cuidado porque, às vezes, um problema financeiro, ele afeta todas as áreas da nossa vida e acaba virando uma depressão, uma ansiedade, enfim, algo até mais sério. E, Grazi, para as pessoas começarem a se organizar, tanto para fim de ano, mas também durante todo o ano, que dicas que você daria para a pessoa já ir se organizando ou alguma técnica que você usa para ajudar as pessoas a se encaminharem? Nós gostamos bastante da organização mensal, né? Então, dá para organizar aí quais serão os seus gastos de dezembro, perceber o que vai dar para comprar de presente, ou se é melhor não dar presente, ser mais criativo, fazer um cartão, fazer algo do do it yourself que você dá, né? Com mais carinho, dar atenção, ao invés de sair presenteando e depois se enrolar todo. Então, tomar bastante cuidado com presentes. Tem também a questão de começar um 2020 fazendo um orçamento, pelo menos, mensal. Tentar levantar todos os gastos fixos que você tem no seu mês, né? Normalmente é um condomínio, uma conta de água, uma conta de energia, uma internet, qualquer serviço de streaming que a pessoa tenha, né? Um Netflix, um Spotify, enfim. Então, colocar isso em uma planilha de forma que você saiba quanto você gasta com isso. E aí a gente tem os gastos variáveis, que também têm que aparecer na nossa planilha. Um grande erro das pessoas é ignorar gastos como, por exemplo, estacionamentos, água na rua. Essas coisas as pessoas não sabem quanto foi no mês. Então, controlar isso, colocar tetos para cada coisa é muito legal. Quando você tem, por exemplo, os gastos variáveis, que vão desde o supermercado, que varia um pouquinho, farmácia, estacionamento, restaurante, os rolês com os amigos. Tudo isso dá para você fixar um valor máximo na sua planilha e você controlar ali o mês para você não ultrapassar esses valores. E, ao mesmo tempo, conseguir guardar um dinheiro para os seus sonhos, conseguir novas realizações. Outra dica que a gente dá é que a pessoa pode fazer isso semanalmente usando envelopes. Se ela tem dificuldade de fazer mensalmente, ela pode separar os envelopes para cada coisa, colocar os valores máximos da semana, sacar o dinheiro. E colocar ali isso também ajuda a lidar com o cartão, porque, às vezes, a pessoa não tem o controle de usar cartão. Então, também ajuda. É interessante notar que as pessoas sempre estão procurando um aplicativo ou eu tenho que saber mexer no Excel para fazer o meu planejamento financeiro. Não, você tem que fazer conforme dá certo para você. Pode ser no caderninho, pode ser numa tabelinha, pode ser no aplicativo, se você se dá bem com isso. Pode ser na planilha do Excel, se você domina isso. O importante é que você tenha um planejamento e siga esse planejamento. Lá em casa, por exemplo, nós somos muito visuais, então, nós necessitamos de ter as nossas metas de gasto todinhas visualmente e a gente precisa anotar visualmente. Então, quem chega da rua anota o que gastou, se nessa semana ultrapassou um pouquinho, na outra vai ter que segurar. Então, a gente vai tentando manter o mês, porque, com isso, a gente protege os nossos planos de sonhos, de realizações e não deixa de realizar nada por causa dos gastos do dia a dia. Uma vez, Grazi, eu tentei usar um aplicativo de controle de finanças. Me desorganizei muito, muito mais ainda, porque daí eu ficava muito perdido no que tinha ido, no que tinha... Fiquei perdido no acontecido. Se eu anotar, você falou do visual, se eu anotar numa cardenetinha mesmo, eu tenho muito mais noção dos gastos fixos do que em aplicativos que você se perde. Então, é muito individual o jeito que você se organiza, né? Exato, é o que funciona para você, né? Eu não gosto, por exemplo, da rolagem do celular. O fato de ir anotando no celular e depois eu ter que enrolar aquilo para ver quanto eu já gastei e tal, não é legal para mim. Então, eu separo em categorias o que é supermercado. Então, eu estou ali dentro da página do supermercado, eu tenho todas as datas e tudo o que eu gastei, eu consigo ter um controle maior. Então, não tem muita regra, na verdade. O que importa é você fazer de forma que funcione, que você veja aquilo e que você consiga manter o planejamento que você fez. E, Grazi, a gente tem que pensar também nos gastos físicos, nos gastos variáveis, igual você falou, mas também num fundo para guardar um pouco de dinheiro, tanto para a gente realizar alguma coisa, mas também para a garantia, né? Isso, tem um conceito muito importante que a gente chama de reserva de emergência ou reserva de paz, né? Por quê? Porque é um dinheiro que está ali e que, para qualquer imprevisto que você tenha que não estava no planejamento anterior, você tem aonde recorrer. Então, serve tanto como um plano B, se você for demitido, se acontecer algo de muito errado que você não tinha planejado, quanto para gastos bons que aparecem. Então, às vezes, você estava esperando para comprar alguma coisa, você tem a oportunidade de comprar aquilo a um preço muito mais acessível. É uma oportunidade de compra, com dinheiro na mão você negocia melhor, você tem lá uma reserva para te suprir isso. Ou, se acontece mesmo, o carro quebrar, fiquei doente, precisei fazer um gasto extra. Então, isso é tão importante, a reserva de emergência, que, às vezes, você está infeliz no seu trabalho e, se você tem uma reserva de emergência, isso te dá possibilidades. Você pode buscar outro trabalho ou você pode se dar o luxo de começar a empreender, de começar a buscar algo que você realmente gosta. porque, afinal de contas, os boletos do mês vão ser supridos por essa reserva. E é interessante que você tenha uma reserva aí de três a seis meses do seu custo de vida para você ter essa tranquilidade, para não ter esse desespero. É um plano B mesmo, é uma reserva que te dá paz mental de buscar por outras coisas e fazer bons negócios. Grazi, para finalizar, o dinheiro tem que ser amigo da gente e não tem que ser doloroso trabalhar com ele. Exatamente. O ser humano não gosta de perder. Nós temos, neurocientificamente falando, uma sensação de perda, que ela é o dobro do prazer do ganho. Então, o que isso significa? Isso significa que, se eu perder R$ 10 hoje, eu preciso ganhar R$ 20 para neutralizar a dor de ter perdido R$ 10. E isso é muito sério, porque toda vez que a gente vai comprar, a gente precisa pensar, eu estou ganhando ou estou perdendo com essa compra? Essa compra é realmente necessária para mim nesse momento? Porque, se eu estou gastando dinheiro à toa, eu estou perdendo a oportunidade de realizar sonhos, de comprar o automóvel que eu queria, de viajar para o lugar que eu queria. Então, na verdade, a gente acaba comprando besteira e acaba perdendo outras oportunidades mais interessantes por causa disso. E, Grazi, para as pessoas que têm dificuldade e querem conhecer mais seu trabalho, pedir uma ajuda para você, como que eles chegam até você? Hoje, o nosso principal canal é o Instagram da Rappman Oficial, que é o nosso canal de comunicação direto com o público. E nós fazemos, essa semana mesmo, nós estamos fazendo um especial de orçamento, que a gente está soltando um vídeo por dia dando as dicas de como organizar um orçamento. E lá a gente consegue ser mais didático, ajudar as pessoas a organizar. E, se mesmo assim não conseguir fazer sozinho, pode mandar perguntas, pode interagir lá com a gente. A gente oferece cursos, consultorias e conseguimos ajudar. E, ao contrário do que as pessoas pensam, não é só a gente que tem muito dinheiro que precisa de consultor financeiro. Quem ganha pouco, principalmente, porque aí vai aprender a fazer uma gestão adequada e aproveitar com mais qualidade o pouco que tem. Grazi, muito obrigado pela presença e também pelas informações. Eu que agradeço. Terminamos mais um Entre Conversas e você continua essa conversa gostosa com a gente pelas redes sociais. É a TV Unicesumar, tanto no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Um grande abraço e até o próximo Entre Conversas. Olha só! Obrigado! E a TV Unicesumar E a TV Unicesumar E o nosso exame